A Rede Globo lançará um parque temático com espaço interativo de 2.500 metros quadrados dentro do Shopping Marketplace, na Zona Sul de São Paulo. Com experiências voltadas para os fãs da programação da emissora, o G-Experience tem inauguração prevista para abril de 2021. Entre as atividades, serão possíveis experimentar os figurinos das novelas, ser entrevistado pelos apresentadores da emissora e até mesmo ter um gol narrado por Galvão Bueno. Tudo virtualmente e apostando ao máximo na tecnologia. O complexo temático da Globo ainda terá restaurante, café, quadra esportiva tecnológica, arena de games, estúdio, praça central, lojinha, cabines de streaming e muito mais. O objetivo é que os fãs dos programas e de artistas da Globo vivam experiências interativas reais e virtuais com a programação da emissora. E dá até para visitar o confessionário do Big Brother e a cadeira de jurado do The Voice. As atividades serão atualizadas sempre seguindo a programação. Gostou da ideia? Qual é a atração que você mais vai querer experimentar? Deixa aqui nos comentários para saber a sua opinião. Nós já alcançamos a meta desse ano que era de chegar aos 3 mil inscritos. Nosso muito obrigada! Agora ajuda a gente a chegar ao final de 2021 com 10 mil novos amigos aqui no canal? Se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e envie para quem você achar que possa se interessar. Lembre-se de deixar a sua curtida aqui embaixo. Aqui do lado você tem duas playlists cheias de notícias e dicas de viagem. Meu nome é Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!